Saudações delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melua, eu sou o Caio Nobre e eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, manos? Hoje nós somos Alanios de novo. Parte 2. A Vingança. A Vingança, exatamente. Fizemos essa fusão deliciosa aqui novamente, meus amigos, porque temos que comentar mais uma vez aqui sobre o nosso querido Godita Blue, que apareceu aí, rapaz, na TGS, o gameplay dele. Já fizemos um vídeo aí detalhando diversos aspectos do gameplay do personagem, mas saiu mais um vídeo de gameplay aí logo depois. Com um pouco mais de informação acerca do gameplay dele e algumas confirmações de algumas coisas que a gente tinha especulado no vídeo passado, que são bem interessantes e que vão tornar este personagem ainda mais apelão, Alanios. Põe apelão nisso, cara. E a gente vai adorar jogar com ele e fazer live pra vocês. Mas antes da gente continuar gostando de pedir a você que está assistindo pra deixar o seu like aqui embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa e vai poder ficar esperto e vem com a gente! Vamos lá, meu querido Alanios, comece falando aí, rapaz, de mais detalhes que a gente pôde perceber aqui no gameplay que eles liberaram aí depois da TGS, dessa fusão deliciosa e maravilhosa desse cara do cabelo azul e musculoso. Bom, a primeira coisa que dá pra notar, logo no começo do trailer, é um especial aéreo que o Godita usa, que é outra referência do filme, que não foi mostrada no evento lá da TGS. Pois é, cara. No vídeo anterior, quando a gente estava comentando sobre os especiais do Godita, eles comentaram que seriam cinco especiais aí, né, que a gente acabou vendo naquele vídeo lá da TGS que eles liberaram. Mas nesse outro gameplay que eles liberaram após o evento aí, a gente pôde ver que ainda tem mais um. Então são seis especiais que o personagem vai ter e a gente pode vir ali logo depois que ele faz um mix-up e dá um hard knockdown no oponente, né, que é no caso ele derrubar o cara de forma que ele arraste e dê tempo dele cair pra ele poder emendar um especial. Ele utiliza esse novo especial que não havia sido mostrado aí, que ele dá uma rajada de energia enquanto ele tá levitando e logo em seguida ele dá uma pirueta pra trás aí e manda mais uma rajada de energias aí. E é justamente uma referência ao filme do Dragon Ball Super Broly também, porque é o mesmo ataque que ele manda no vilão, cara, ali no filme. Então ficou muito foda isso aí. E dentre todos os especiais que a gente viu até agora, né, Alandos, eu tô achando os do Godita os mais cinematográficos de todos, assim, cara. Esse especial level 1, ele é mais cinematográfico do que alguns level 3, por exemplo, o do Dianemba não é tão cinematográfico quanto esse. Exatamente. Do Dianemba ele passa o dedo, vai aquele monte de shards de menções, sei lá, que é aquele negócio lá, e não é tão trabalhadinho assim. Agora esse daí, cara, é a cena do desenho ali. Exatamente, cara, ficou muito foda esse negócio aí. E a gente pôde confirmar algumas coisas que a gente falou, meus amigos, que a gente tava até debatendo lá no nosso vídeo anterior, especulando que ele não tem um pra baixo 4, como costumam ter os personagens, pra poder dar uma porrada no cara de cima pra baixo, de modo a fazer com que ele caia e dê o famoso hard knockdown, que eu acabei de explicar aí o que seria, né. Então a gente vê eles utilizando ali, né, Alandos, como a gente falou, aquela voadora de cima pra baixo, que provavelmente é um golpe especial. E também aquele dash, aquela investida pra frente, parecido com a do Vegeta, que ele utiliza como Super Saiyajin e como Super Saiyajin Blue, que ele dá 3 bicas no cara, sendo que a última é uma de cima pra baixo, que também dá um hard knockdown, né, cara. E estrategicamente falando, isso é só chance de você continuar batendo no cara. E outra coisa que a gente notou aqui do Godita, que esse daqui vai ser um negócio apelão pra caramba. É uma bolinha do Blanca que ele dá pra cima ali, que é invencível no início, cara. A gente vê o Kula descendo na voadora e ele dá aquela agachadinha pra subir rolando. E aí na hora que a gente presta um pouco de atenção, a gente vê que o Kula tá passando direto e ele acerta em counter. Já é difícil nesse jogo ter golpe com um startup invencível. Startup invencível sem usar barra, então? Cara, além de ser raro, é muita apelação. Exatamente, cara. Vai ser bem complicado enfrentar o Godita, principalmente contra lutadores mais experientes, né. Contra jogadores mais experientes, eu digo, como um goite da vida e tal. Sabem utilizar muito bem isso aí e tem reflexos pra isso, entendeu? Então a galera não vai poder ficar fazendo um ataque zaísmo ali contra o Godita, só apertando o botão igual maluco. Porque você vai tomar um Invencible no meio da cara. E a gente pode ver ali, né, Alanis, que quando ele dá a bica, o cara não fez ali durante o gameplay, não. Mas a gente tem experiência, a gente sabe como é que é o esquema, né. Experiência no sentido assim, de já ter jogado muito, a gente não é problema, não, tá. Que ele poderia fazer um Vanish ali, por exemplo, pegar o cara do outro lado com a bica e ainda emendar algum combo, cara. Pois é. E falando em emendar coisas, a gente também percebe uma outra possibilidade de estratégia, que não tinha aparecido na primeira demonstração, que é o lance do Godita conseguir emendar duas rajadas de energia no ar. Então ele manda o Kamehameha pra frente e antes de cair no chão ele já consegue mandar o Gale Kihou. Cara, isso daí no canto, você manda o cara na parede, ele cai, você acerta ali no alto, chama ou assiste. Imagina as estratégias que dá pra fazer com isso aí. Exatamente. Você manda o cara no canto ali com o Kamehameha e se você tiver na distância boa, você ainda acerta o Gale Kihou. Você tem duas opções ali, cara. Você pode chamar o assiste enquanto o Godita desce pra poder emendar o combo depois. Ou você pode usar o Vanish pra poder mandar o cara na parede voltando lá e você pegar ele também e continuar a combo. Cara, o Godita ele tá cheio de opções e eles ainda mostraram um esquema aqui, Alanis, que a gente não tinha percebido no vídeo anterior. Pelo menos eu não tinha percebido que quando ele dá uma rajada de energia e manda o cara longe, ele dá um hard knockdown no inimigo. Com aquela voadora de cima pra baixo que a gente comentou lá no início, que dá um hard knockdown e tal. E provavelmente é um golpe especial. E a gente pôde perceber que esta voadora de cima pra baixo, meus amigos, ela é teleportada, cara. Porque a gente só tinha visto ela de perto do inimigo, entendeu? Mas dessa vez não. Quando ele dá uma rajada de energia e manda o cara longe, ele usa o golpe especial e ele teleporta já em cima do cara dando essa voadora. Eu falei, meu amigo, que que é isso, Godita do céu? E um detalhe interessante, cara, pra gente poder encerrar aqui. É um detalhe, assim, mínimo, só que é bem legal. Porque mostra como eles estão adaptando fielmente cada aspecto do anime, né, do filme também. Que quando eles vão fazer a fusão ali, o Goku e o Vegeta, quando eles cruzam os dedinhos e dão um foco no rosto do Vegeta, mostra, cara, as bochechas do Vegeta vermelhinha lá, ele envergonhado de fazer a fusão igualzinho no filme e no anime também, cara. É muito bom. O que dá pra perceber bastante é que eles estão caprichando muito nesse Godita, cara. Acho que dos DLCs que eu vi até agora, esse Godita, ele é o que tem mais referências, é o que tá mais bem trabalhado, tanto mecanicamente quanto visualmente. É especial level 1, extremamente cinemático, especial level 3, todos os especiais sendo amplificados. Tá tudo muito bonito, muito bem feito. Eu tô ansioso pra quando sair esse Godita. E aí eu fico me perguntando como é que vai ser quando eles lançarem o Broly, cara. É, que é o próximo personagem logo depois do Godita, né? Mas eu também tô bastante ansioso pra poder ver o Broly em ação, entendeu? Ele provavelmente vai ser bem diferente do Broly que já está no jogo. E o que eu tô percebendo na galera da Bandai, eles trabalhando nessas DLCs aí, é que eles querem montar essas DLCs de forma que elas apareçam sim nos campeonatos e não sejam simplesmente mais personagens extras pro jogo. A gente teve o exemplo aí do Bardock, que foi o primeiro DLC, se tornou um personagem recorrente em campeonatos até hoje. O Goku GT, que lançou não tem tanto tempo assim, já se tornou um personagem recorrente. E eu acredito que isso possa acontecer com o Godita também, cara. Tem bastante chance do Godita virar um personagem aí que a gente vai ver bastante. Deu pra perceber que ele tem várias estratégias ali que podem ser utilizadas. E se vocês estiverem se perguntando quando que o Godita sai, o Godita sai exatamente no dia 26 de setembro, cara. Dois dias da data da publicação desse vídeo. Exatamente, meus amigos, não fiquem ligados lá no nosso livro de rostos, porque a gente provavelmente deve fazer uma live aí pra poder mostrar o personagem também pra vocês. E a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam aí de mais essas informações que a gente trouxe aqui sobre personagens. Se vocês estão empolgados em poder jogar com ele aí, rapaz, no Dragon Ball FighterZ. A gente vai adorar ver os comentários de vocês. E não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo, inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Mas ficando por aqui, um beijo. Gostou se você deu uma olhada na palpinha esquerda e direita, indicador de vocês. Até mais, e... Tchau, tchau.